Aí pessoal, é o seguinte, esse timbre aqui, eu notei que ele tá sem o pedal ativo, né? Eu tô com fone de ouvido, infelizmente, eu nem posso mostrar o áudio dele, né? Externo. Aí, eu achei ele um timbre legal, mas eu notei que o pedal dele não funciona. Aí, eu vim aqui, mexendo nas configurações, eu cheguei aqui, em Edit, Stage 7, aí eu desci aqui pra Conon Edit, lá embaixo agora. Lá embaixo, lá embaixo, aqui, Pedal 1, Edit, Pedal Target, Edit, Entra também. Pronto, o negócio vai tá aqui, ó. Aqui embaixo, no Maxi Valve, eu coloquei no máximo aqui, em 127. E aqui em cima, tá no CC05. A gente vai colocar no CC64. Passando aqui, eu seguro aqui o numérico e vou passando, aí ele vai de 10 em 10. Olha, 64, pronto. Aqui eu já vou, já tá funcionando já o pedal. Pronto. A configuração vai ser essa. Target CC64, Maxi Valve 127. Agora aqui, eu vou sair. Vou pegar o timbre e vou salvar. White. Stage 7, dou Enter. O nome do timbre vai ser o mesmo. Eu dou Enter e aperto o Yes. Pronto, tá completo. O timbre já tá, já, no banco, já, do Alpai 4. E eu coloquei no meu banco 8 e 9. E aqui já tá o timbre. O pedal já tá ok. É isso aí, Paulo. Valeu. Valeu.